Vai começar o filme O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter aqui em casa E mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo amém Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Vai começar o filme Que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca E esse barulho de chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter aqui em casa E mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo Amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui é a minha netinha mais nova Filho de Angra, minha neta Essa aqui é a minha netinha também, mais nova, mais velha, velhinha Essa aqui é Raul, que vive comigo, me perto muito, né? E se Deus quiser, vou em frente Aqui, olha a Fátima, aqui é a casa onde nós moramos, viu? Estou me preparando para ir lá onde você nasceu e criou-se, viu? Tereza, fala alguma coisa aqui, meu filho Fala, não, não fala não Olha, Fátima, não, se você fala aqui, fala lá Fala lá na casa Fala, Fátima, não, se você vai dar serra Cadê a Titone? Dá uma chamadinha nele Ela lembra-se que eu estou tirando para mandar para a Fátima Cantam minha terra, sua terra também vou cantar a minha Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá Tem nascentes e águas pura, campina para passear Tem capelinha bem feita, logo ao subir a serra Feita pela natureza, feita pela própria terra Tem onças, viada e cutia, aves de toda espécie A montanha é bem cuidada, todos dela não esquecem Tem fava e janaguba Tem mangaba e tem piqui Que muitos fazem dinheiro Ninguém pode proibir Vamos, vamos também Aqui é a Titone, Antônio Geraldo, nosso amigo, padrinho do cifre Pois é, e vocês são tudo bom? Tudo bem Graças a Deus E eu ando aqui gravando as coisas da minha terra Não é linda? Descrevendo minha terra Como é linda a minha terra A minha terra, quanta beleza nela se encerra O céu azul, cor de anil Nela se encerra em cantos mil O sol brilhante vive a brilhar A terra toda a fertilizar A lua fica a iluminar O mundo inteiro a clarear Vejo as estrelas sempre a brilhar Ficando sempre a sentilar As belas árvores Que vem nos dar O oxigênio pra respirar As belas fontes Pra mergulhar A nossa sede vem saciar Pássaros ficam Além Mas fica sempre Não vai e vem Quem fez o homem Foi nosso senhor Mas ele é sempre um perseguidor Isso aí que tu fez Tudo é você? É Deus que me mostra, né? Eu faço com a graça de Deus, né? O corpo da praia Palmeira natural O corpo morondom Tem flores Minha planta Tem laranjeira Que muitos vêm gozar Dessa laranja aqui Nem que ele não bela Mas Todo mundo mata a sede Com o suco da laranja, né? Tem muitas coisas lindas aqui A Serra do Araripe Fica aí, né? Bem pertinho da casa dele A Serra do Araripe E eu também Agora que dá pra ficar Vamos pra Tuaíba É assim que a gente vive Aqui é a levada Onde eu apanhava água Nesse tempo A gente andava com um poto na cabeça Quando a rodinha caía A gente ia chorar Com a dor no cango, né? Mas aqui é o lugarzinho estimado Porque foi onde eu nasci, né? Nesse pedacinho aqui Passei toda a minha meninice Minha mocidade E já casei velha Porque tinha tanto amor As coisas que eu fazia Que não tinha vontade de casar Mas eu resolvia casar sempre, né? Meus oito anos Ó que saudade que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonho Que flores Que noite de primavera Quão doce a vida não era Quão doce a vida não era Nessa risona manhã Além daquelas primícias Eu tinha dessas delícias De minha mãe as carícias E beijo de minha irmã Ó que saudade que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonho Que flores Que noite de melodia Naquela doce alegria Naquele engenho fogal Ficava a tirar as mangas E adormecia sorrindo Debaixo do laranjal Naquele tempo ditoso Eu ia tirar as mangas Ficava a tirar a laranja Levava o tempo a brincar Achava tudo tão lindo Que adormecia sorrindo E despertava a cantar Onde mamãe lavava a roupa Um dia Ela tomava banho Tirou a roupa Botou-a num canto Né? Num cantinho Veio uma grande serpente Foi pra cima da roupa Aí ela ficou tão preocupada Sem saber o que fazer Pra sair Sem a roupa Que fez uma promessa Com São Raimundo Aí na mesma hora A cobra saiu Ela disse Ela fez o voto Se for Um menino Eu boto de Raimundo Se for uma menina Eu boto de Raimundo E é por isso O nome de Dona Raimunda Pronto Aí tá aí O Rio Da minha Aí chama Ali embaixo Chama O Rio Rio Grande Lá embaixo Aqui é o Rio de Sinhar No nome Tomava banho E lavava roupa Aí a palmeira grande Porque tinha aqui Uma palmeira muito grande Aí botaram esse nome Mas acontece Que agora Não tem mais Rio Porque estamos lavando roupa Em casa O mundo mudou muito Não é? Fazendo lugar pra mulher Lavar O mundo mudou muito Aí a gente desprezou o Rio Essa ladeirinha aqui Era onde a gente carregava água Com aquele potão na cabeça O tempo muda Não é? A água tá baldeada Porque ela vai se separando Tá muito julgando Tereza tava tomando banho E a cobra passou por cima dela Né? Não Não Desse Tu não disse Tereza Pôs mentiu Coisa boa É a velhice Né Maria? Pisando na terra Das Guariba Terra do Santo Antônio Meu pequeno cajuê Vou morrer pensando em ti Que saudade dessa terra Doce e terna para mim Foi onde eu tomei banho Durante toda a minha vida No tempo de criança Com todas as minhas colegas Aqui do Chico Geraldo Aqui é onde a gente mata Todos os valores que a gente tiver Essa água aqui Parece a mais pura De todas as formas Ela é bem fria Se a gente tomar um banho Aqui Sai como se tivesse saído De um banho De outro banho De outro banho Porque fica bem fria E passa o dia Aquele friozinho Ótimo Isso aqui porque tem Água mineral Água mineral Tem uns brevinho Que parece ter mineral também Vai esfriando a água Parece uma beleza mesmo Quando a gente toma banho Não tem outra melhor Maravilha Maravilha Muita gente tem que fazer Ainda vai ter Porque essa água aqui É a que deixa mais a gente Suave Vai subir Vai levar água pra mim É como seja O orto Com sua grande ladeira E aquele desvio Que tem no orto Quem subir por aqui Vai desviar essa ladeira Mas muita gente Acha melhor Ir pela ladeira Do que ir por aqui Muitas vezes eu desci aí Mas já hoje Já não posso mais Estou escandembada Não é samambaia propriamente dita Não Mas é pau cardoso O meu céu tem mais estrela O meu céu tem mais amém E esse céu Aventura É do meu querido Pra mim A gente apanha piquinho Porque só tem ele A gente fica tudo louco Aqui debaixo procurando o olho Chegando no planto Fulminante De as baribas No sítio de meu avô Aqui era repleto de abacadeiro Laranjeira Goiabeira Quando eu me casei Eu comi um doce maravilhoso Feito aqui Das goiabeiras daqui Estou aqui nas baribas Embaixar aqui no pé do frejote Montar da cavalo Vindo com seu sobrinho Esse garoto aqui Esse garoto aqui é da Ângela Viu? Tem um moleque aqui Botar de uma burra É o Tarcísio de Célia Mas tem muitos pés de caju Que eu plantei E vim conservando essas árvores Quando eu sempre ficava aqui Desceu lá pra baixo Trabalhando por lá E eu fiquei aqui Passei uns 10 anos Trabalhando aqui Mas Deus e a coragem Né? Mas essa mangueira aqui É maravilhosa A mangueira dali Essa mangueira é seco Não parece nem com mangueira Com manga, né? Meu pequeno cajueiro Vou viver pensando em ti Que saudade dessa terra Doce terra onde eu vivi Lá eu nasci Aqui eu vivi, né? Estou aqui nos torronzinhos da cozinha Onde era a cozinha Não há gente ou não Beleza igual a união Mas graças a Deus Com 63 anos Hoje eu conto a história Vendo esses cajueiros Essas mangueiras Esse capinzal Foi que se plantou Mas graças a Deus Hoje está dando tudo certo Como professora Eu queria cantar um hino Sobre o Brasil Mas não sei se eu estou Recordando bem, né? Mas eu vou cantar um pouquinho Oh meu Brasil Quando contempla o teu passado Sim, sem minha alma Um paraíso essencial Em que o mundo É regerar a tua história Porque será um paraíso universal Beijo de herói Terra de luz e de bondade A natureza, o hino verde Em seu louvor Outra nação Nós com tanta liberdade Tanta fartura Tanta paz E tanto amor Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar na mão Porque não tinha só um Não tinha nada Ninguém podia Porque no chão Não tinha parede Carvalho Pedir o borduro da frente Vamos fumar banho no corpo Eu vou fumar banho no meu prato No meu prato A beira que faz um calvinho pra nós O tempo dela Da cava já buscava tão bonita Pula aí Sai É por um pessoal Sai Olha aqui Para o gato Para o gato Para o gato Vamos Para que a dia Deu subir É só rodar Aqui é a riqueza natural A nossa terra A tua riqueza é Essa água aqui brilhava E todo mundo lavando roupa Aqui vai para um canto Aqui vai para a Bela Vista, passa no Santo Antônio, está levado aqui. Aqui a gente ficava em cima da pedra e pulava dentro do açude. E a moçarada, a garotada, ficava agarrada no cipó e pulando no açude, né? Mas quando veio o inverno de 60, aí desceu essas barreiras e desceu barreira lá do pedaço da terra também e cobriu o açude. Nós ficamos bebendo só a lama. A gente buscava até no caldo, né? Essa água daqui vai por Santo Antônio e chega ali embaixo, reparte para a Bela Vista, por Pelo Sinal e por Pinga. Essa daqui é a água que os agricultores molham, fazem a colheita, molha a colheita, né? Agora virou o que aí? Inverno! Ai, vem a tua, vem a tua, vem a tua, vem a tua, vem a tua. Pai! Acabou que são eles, me fazem zombaria porque eu gosto de ir aqui, né? Eu não faço, não. Aqui são os recursos da natureza, que Deus deu para nós. Quem quer deixar o seu lugar por outro, você não é um bom patriota, não é? Mesmo que a gente não tenha muito dinheiro, vai sem sossego. Tem água boa aqui na mão. O papadinho, ele me faz com o maior carinho. Quando é preciso, já está de pé. E a mamãzinha, lá na cozinha, faz o café. Era tudo cheio de gente, tinha morador para todo lado. Tinha o pai de Hermes e a mãe. E aí tinha uma cadeia de farinha aqui que juntava gente das carcinhas. Essa aqui é a carcinha onde eu morei. Mas eu saindo daqui, tudo acabou, muito triste, eu fiquei. Aqui tinha um jardim, ficou muito gosto, sentia os eleitos. Mas saindo daqui, acabou tudo, triste, eu fiquei. Aí eu faço de conta que era uma igreja, né? Minha capela. Uma igreja, né? Passa o dia. Ai, meu Deus. Desce, menino. Essas bananeiras aqui, foi eu que trouxe bananeiras lá de baixo, no papio, nos ondas. Ei, Raimundo. Oi, Raimundo. Tô até um passeando aqui. Boa, Sr. Raimundo. Gozando da vida de velho. Toda uma filmadinha aqui para ficar uma lembrança, né? É. Aí aqui tem bandeira, porque aqui é como seja uma escola. Não é a escola mesmo, mas é porque eu trabalho aqui, né? Aí eu gosto de filmar para ficar uma lembrança, né? É um bordadinho que eu fiz quando comecei a andar na escola, né? Eu tinha 16 anos, fiz isso aqui, né? Uma aluna minha que tem uma habilidade sem fim, né? Fazer. Não faz muito tempo foi publicada a seguinte pergunta na sessão das cartas dos leitores de uma revista católica. Caro diretor, sou um cristão protestante e leio com prazer a sua revista. Na verdade, sinto um grande simpatia pelos católicos, com os quais me sinto livre pelos vassos da fé no mesmo Senhor Jesus Cristo. Nosso amor a Maria é algo que recebemos já com as primeiras verdades da nossa fé, nos primeiros anos de vida, na oração e na família e na vida da comunidade cristã. É algo tão normal na nossa vida católica que talvez nunca teremos tempo para pensar no assunto, para poder assim dar uma resposta. Mas é importante... Então a reflexão sobre Nossa Senhora, né? Eu já digo Nossa Senhora Aparecida, por isso a gente faz essa reflexão, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O dono da casa tá completando hoje, 70 anos. Aí nós estamos aqui fazendo essa comemoraçãozinha. Pra ficar de lembrança, aí um dia, feliz, fica de lembrança, né? Manda onde você é o Tiquinho? Esse aqui é o Tiquinho. Ah, Francisco, você, né, rapaz? Ei, olha pra mim aqui, cara. Gabiele, olha pra cá, Gabiele. Vai ver o neném assim, no... Tá dormindo? A minha parada aí, né? Depois nós vamos reunir ali. Põe a minha passina. Não atira não, sabe? Porque isso não é negócio de atira não, é só pra filmar, né? É, aí esse daí é a medicina caseira, né? Ah, quer dizer que a insulina mesmo é feita dessa árvore aqui. É, dessa planta, né? Dessa planta. É. Nós estamos aqui reunidos em agradecimento à mãe de Jesus, que é Nossa Senhora. Hoje é dia dela, é um dia muito sagrado. Por isso nós estamos aqui em festa, fazendo o aniversário de seu Hermes, que é o meu esposo. Raimundo Hermes Coelho. E também estamos prestigiando esse casal, que fizeram bodas de ouro ontem, não é? Por isso estão Antônio Vieira, Antônio Vidal Calvacante e Teresinha Luna Calvacante. Nossa vó de palma pra eles, né? Nós estamos desejando. O Raul, que aniversariou também, oito anos. Ave Maria, toda cheia de graça do Senhor. Ave Maria, toda cheia de graça do Senhor. Ave Maria, toda cheia de graça do Senhor. Ave Maria, nós te damos no nosso amor. Deus abençoe esse nosso irmão, que é Maria nos barre dentro do coração. Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Olhava Jesus que dizia, vinde as minhas crianças Hoje do céu assino, os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno foi criancinha também Só me deu um jeito nesse menino aqui, nesse garoto que ele é gaiato Cabão tão grande Simão, vai comer um bolinho Agora vem os maiores Agora vem as crianças É a vergonha A polícia A polícia Obrigado, minha filha Muita felicidade pra vocês, obrigada Muita felicidade pra vocês, obrigada Muita felicidade pra vocês, obrigada Muita felicidade pra vocês, obrigada